Bem-vindo a Espanhol Rápido, frases simples para o dia a dia. Transcrições, mais conteúdo e o curso completo de Espanhol Online nos links aqui abaixo. Saludos, cumprimentos. Olá, oi. Buenos dias, bom dia. Buenas tardes, boa tarde. Buenas noches, boa noite. Hasta luego, até logo. Hasta pronto, até mais. Hasta la vista, até a vista. Hasta mañana, até amanhã. Hasta la próxima, até a próxima. Tchau, tchau. Adiós, adiós.